Cara, já imaginou você entra numa partida e alguém fica te ofendendo simplesmente porque você não tem skin? A pessoa tenta te humilhar por causa de você não gastar o seu dinheiro com o jogo? É isso que eu vou tentar fazer hoje com o meu amigo. Ele é novo, tá começando a jogar agora, eu tenho alguns rebugs ali parado e eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar numa partida, eu vou ser totalmente agressivo. Cara, eu vou falar coisas que eu nunca falaria, coisas que eu não concordo. Eu vou falar tipo como ele não tivesse dinheiro, essas coisas, enfim. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Eu vou tentar, mano, ser desumilde porque eu tenho skin, enfim. E vamos ver qual que vai ser a reação dele, depois no final eu vou dar uma skin pra ele. Vamos lá, eu quero ver qual vai ser a reação dele. Cara, eu também quero começar a fazer isso com quem apoia o Joãozinho na loja. É bem simples, loja de itens, apoia o criador, usa o código Joãozinho com zero no lugar do Olá no final. Pode escrever minúsculo, maiúsculo, tanto faz, fechou? Bom, mas agora vamos lá e vamos ver qual vai ser a reação dele. Vamos lá, rapaziadinha. Ai, lá não, lá não, lá não. Vamos, vamos aqui. Eu pulei. Mas dá pra chegar lá. Ó, eu quero 10 kills cada um, no mínimo. Pode deixar, pode deixar comigo. Mas essa conta não bate, porque, tipo... Cara, eu sei que tu ia fazer um cálculo mirambuloso, mas eu queria falar que toda vez que fala deixar eu lembro de um parente meu, mano. Que ele contava uma piada assim... Ué, se o seu pai te deixar, o que que você faz? Ficou sem reação. Ué, responde, seu pai te deixar, o que que você faz? Nada. Ué, ele põe... Mas ele já me deixou. Eu perco. Ah... Essa era a piada. O que você faz? Eu levo? É, deixa lá. Ah, se te deixar, nossa, que merda. Só o Tufi que ele tá rachando ali, mano. Eu pensei que era de ir embora, sabe? Comprar cigarro. Que isso, Wesley? Não, mano. Mano, eu lembro que a minha mãe tinha um livro de piada. E eu peguei esse livro de piada e tinha deixado no banheiro. Então, toda vez que eu ia fazer cocô, eu aprendi uma piada. Nossa! Era... era do... 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 do mais feed. E eu lembro, até hoje, uma piada que tinha bem na capa. Na verdade, é mais uma charada, não era bem uma piada. Ó, vamos ver se vocês são bons. Ah, vai. De manhã, é... tem quatro patas. Toma. À tarde, tem duas. E de noite, tem três. Ah, é, deixa eu ver. Não sei. Cachorro. Quando nasce quatro, fica em gatinha. Quando fica velho, fica com duas, porque fica em pé. E quando tá velho, três, por causa da bengala. É... o que é a pá de espalta a pá? Pode ir lá. Opa! O que o tomate disse pra banana? Sei, não. Tomate e banana. E você que tira a roupa e eu fico vermelhinho. O que a chave diz pra fechadura? Tá fechado, então. Vamos dar uma voltinha? Ei, sei lá. Você não vai comprar uma skin, não, mano? Não é. É. Você é pobre. É. Poxa, caramba. Ah, não. É que fica difícil gravar com alguém que não tem skin, né? Fica feio. João, que história é essa, mano? Ah, é complicado, hein? Não tem dinheiro. Desumiu o dano, mano? Não, eu não tô sendo desumido. Você tá falando na real? O cara é pobre. Eu danço, olha lá, ó. Toma. Mas eu também sou, mano. Não, tu tem skin. Tu tem dinheiro. Não, ele é pobre. Tudo bem? Toma a shield aí, ué. Que isso, João? A história é essa, mano? O cara é pobre só porque não tem skin, mano? É. Só tem um carrão, ó, um broto. Olha o maluco, olha o maluco. Oxe, mano, dá onde, velho? Lá de cima, olha pra cima. Aí, quebrei. Eu derrubei, morreu de queda. Que isso, mano? Mentira, ele caiu na água. Ah, não. Miserável, oxe. Mais cara pra cá, tá feito. Tem, não? Vem pra cá comigo, seus pela. Mas tem cara ali, mano. Tem que ser, tem que ser o pobre e o outro, né? Você tá indo pra fora da safe, na real, João. Tudo bem? Então, tá bom. Eu tenho... Eu também. E aí, rapaziada, hein? Nem por isso ninguém é melhor que ninguém pra viver. Eu acho que é. Skin da skill, por isso que eu sou ruim. Quer dizer, é... Derrubei, derrubei. Aí, você também... Aí, tem sniper, amiguinho. Que isso? Aí, eu vou morrer aqui nessa safe. Ih, eu tô vazando. Essa safe, ela não dá muito dano, né? Ela não dá dano, não. Mas eu tô com medo. Mas seria bom ir embora. Vai lá, ô, sim. Mas tem bastante loot, né? Então, eu queria pegar um pouquinho. Não, o João tá tirando com a nossa cara. Ah, tá tirando, velho? Com a sua cara, não. Com a cara do outro, hein? Não tem dinheiro. Ah lá. E o Wesley não defende, hein? Ah, mano. Eu não vou falar nada. Eu, se eu fosse você, eu teria vergonha de jogar com uma conta assim. Mano. João, você não tá gravando isso, não? Não, é que entre jogar e não jogar, eu prefiro... Se eu não tenho skill, eu nem jogo. Mas você não tá gravando isso, não, né? Falar essas coisas aí, mano. Você nunca foi de falar essas coisas aí, não. Não, mas é que, sei lá, agora eu penso assim. Mas... Errado, né? Acho que é. É, porque não tem skill, não tem dinheiro, mano. Aí o problema de não ver. Não, não, não é. Eu acho que ele dá prioridade pra outras coisas, né, mano? Não, ter skill no Fortnite é mais importante. Porque quando tu come, tu fica com fome depois. No Fortnite, a skill fica pra cima. Não, é. Aí o jogo acaba amanhã, fica aí. Ah, eu tô meitando. Aqui, ó. Gente. Ai, meu Deus, eu tô sem vida. Vou morrer. Armin, carma. Carma, tô chegando, chegando, chegando. Relaxa. Tô, pega aqui, ó. Não, entra aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá tudo aí, João. Squad inteiro. Tufik, vem com nós, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, moleque doido. Vai. Tô dando apoio, ó. Apoio moral, vai. Apoio moral não ajuda, não. É mais importante. Ah, vai, Tufik. Por favor, não perde essa play, mano. Não perde nada aqui, meu Deus. Vai finalizar. Nossa, por um segundo, mano. Tô falando, se eu não tivesse esquina na minha tábua. João, para com isso. Vai estar chegando. Mas entrou, mano. Entrou, mano. Aonde que skin diz quem é melhor que quem, velho? Existe pro player aí que nem skin tem, mano. Vem, vem, vem. Não tô no carro, não tô no carro. É, isso é a verdade. Não, mas é que sei lá. Eu prefiro não ter, mas... É porque não tem... É tipo assim, eu prefiro ter o que eu quero dizer. É que eu acho que... Você prefere ter do que ser pro player, vamos ver. É, sei lá, mano. Ah, eu teria vergonha se eu fosse pro filho. Assim, pra live é da hora, pra vida é da hora. Realmente ter uma skinzinha, mas isso não muda nada. Sem contar o dinheiro que você gasta... Meu Deus! Ai, a skin aí, ó. A skin... Mano, só tem 18 vivos. Quanto cê tá indo, velho? Vou ver se tem alguém aqui embaixo, ó lá. Se tem alguém aqui... Se tem alguém aqui embaixo. Meu Deus. Vou provar que... 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 Que pessoa sem skinzinha é boa. Você vai ver agora. Não, geralmente quem não tem skinzinha é tudo ruim, mano. Não é? Vou provar agora, você vai ver. Cara, mano. Que isso? Que isso? Peidão? Poderzão, mano. Ai. Ai, do lado. Ah, mano. Isso. Tô pegando fogo, bicho. Ah, pô. Fiz a construção aqui. Eu sei agora aqui. Ah. Ah, não, velho. O maluco é bom. Tá escondidinho. O maluco é bom. Tem maluco lá onde eu morri, jo. Matei, matei. Ah, tem mais aqui, tem mais aqui. Ah, não. Não. Não fica segura, mano. Não fica segura. Não fica. Meu Deus. Não deu. Ah, ficou meio quinto ainda. Ficou da hora, ficou da hora. Ficou meio quinto. Porque esse moleque aqui não tem skin. Para com isso, mano. Mano, lógico que não. É real, velho. É real. E onde saiu? Eu tô falando a verdade pro moleque. Não fala nada, Tufi. Tu aceita de volta. Seria falso se eu não falasse a verdade. Você sabe que ele tá errado? Sei, mano. É errado de não ter skin, mano? Lógico, mano. Qual a briga, mano? Olha pra conta dele, mano. Horrível, velho. Ah, feio é. Mas vai fazer o quê? É tipo o riquinho lá, tá ligado? O riquinho não tem condição. Se eu fosse ele, eu nem jogava, mano. Ah, mano. Deve ter pro player que usa skin. Tem skin e usa skin em padrão. Só pra não chamar atenção. Pra aparecer noob, sei lá. Não que noob não tenha skin. É que, tipo, quem começa não compra skin na hora, né? Só o Monteiro. O Monteiro comprou paz de batalha no primeiro dia. Volta pro lobby, hein? Oxi. O que é? O que skin é esse, Tufiki? O que é? Você comprou skin? Ah, não. Não é possível, João. Do nada. Guarda Caveira, mano. Esse skin é maior raro. Ela só vem no Halloween. Ah, não. Não é possível que o João... Ela é da sexta temporada. O Wes, o João me deu... Sério? Ah, lógico que não tem skin ficar passando vergonha desse jeito aí. Eu prefiro nem jogar. Ah, moleque doido. Para de falar assim, mano. Não, mano. Tô falando a verdade. Ah, moleque. Agora eu tô como? Vem em mim. Tá pique band agora, né? Ai, mano. Eu acho que ele acabou ficando com vergonha. Mano, vou lembrar de novo que esse vídeo, cara, foi uma brincadeira, tá? Eu não penso nada do que eu falei. Eu tentei mesmo afetar ele pra ver qual que seria a reação dele. E aí eu dei esse skin de presente pra ele, porque é uma skin bem legal. Uma skin que tá na loja. E, cara, eu quero fazer isso também com vocês. E dar skin pra quem tá usando o código de apoiador, Joãozinho. Fechou? Mas é isso, galera. Deixa aquele like também. Tchau, tchau e vamos! Tchau, tchau.